Nesta semana o município de Patinga vai receber a equipe do Ibope para realizar a quarta fase da pesquisa sobre coronavírus. Estamos aqui hoje com a Erika Dias, secretária de saúde de Patinga. Erika, quando que essa pesquisa será realizada? Bom, essa pesquisa nós recebemos o comunicado já há mais de 15 dias. É uma pesquisa que já tem a previsão de início na quinta-feira, dia 27, e conclusão da pesquisa no dia 30, no domingo. Como que essa pesquisa vai ser feita? Bom, a equipe do Ibope é toda estruturada com a Universidade Federal de Pelotas. Então é toda a equipe da universidade que fez todo o trabalho junto com o Ministério da Saúde. É a equipe própria do Ibope que contratou a universidade para pesquisa. Não são por nós profissionais, então é uma equipe identificada, muito bem estruturada para essa pesquisa, onde eles vão nas casas de forma aleatória, de um dados que eles têm, que o próprio sistema de informação deles faz esse sorteio e define aleatoriamente na cidade de Ipatinga, nos diversos pontos das regiões de saúde de Ipatinga, essa testagem domiciliar. E quantas pessoas são selecionadas para essa pesquisa? Bom, a equipe da Universidade Federal de Pelotas nos repassou que essa quarta etapa, ela está prevista para a realização de 250 testes. Então, cada casa, provavelmente, um morador, ele é testado. Então, é importante frisar para a população que não é definido pela Prefeitura Municipal de Ipatinga. Nós não temos nenhuma seleção prévia para a equipe que vai fazer a testagem, que é tudo determinado através de um sistema de informação da Universidade de Pelotas, que define qual é a casa, qual é o bairro, quem é, inclusive, qual o morador que o sistema sorteia ali no ato da visita dos pesquisadores. Entendido, Érica. E qual que é o objetivo dessa pesquisa? Bom, assim como as outras realizadas entre os meses de maio, junho e julho, e esta é a quarta etapa, o objetivo é continuar o trabalho iniciado no mês de maio pelo Ministério da Saúde para avaliar o índice de contaminação em várias regiões do Brasil e Ipatinga, novamente, selecionada para essa quarta etapa. E qual o órgão que vai realizar essa pesquisa aqui em Ipatinga? Bom, o órgão é o Ministério da Saúde que contratou o Ibope em parceria com a Universidade Federal de Pelotas. Então, é importante deixar claro para todos os munícipes que eles estão muito bem identificados, todos têm o crachá, estão com os paramentos necessários para a realização dos exames. Então, colabore com esta pesquisa, é bom também para a cidade de Ipatinga, porque hoje a cidade de Ipatinga, no estado de Minas Gerais, é considerada uma das cidades que mais testam e aí isso vem agregar também com todos os nossos índices epidemiológicos. Ok, Érica, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. ZUG, conteúdo o tempo todo. ZUG, conteúdo o tempo todo.